Leitura do dia 26 de outubro Evangelho segundo Lucas capítulo 16 do versículo 19 ao versículo 31 Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas, ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e singe-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Evangelho segundo João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 54 Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-se para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam, que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase quinze estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crees tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, Que Maria apressadamente se levantara e saíra, Seguiram-na, dizendo, Vai ao sepulcro para chorar ali. Vendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, E, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, Moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, Vê de como o amava. E alguns deles disseram, Não podia ele que abriu os olhos ao cego, Fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, Foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, Para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, E o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus, Desligai-o, e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, Que tinham vindo a Maria, E que tinham visto o que Jesus fizera, Creram nele. Mas, alguns deles foram ter com os fariseus, E disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus, Formaram conselho e diziam, Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, Todos crerão nele, E virão os romanos, E tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, Que era sumo sacerdote naquele ano, Lhes disse, Vós nada sabeis, Nem considerais que nos convém Que um homem morra pelo povo, E que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, Mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, Profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, Mas também para reunir em um corpo, Os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, Pois consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, Mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, Para uma cidade chamada Efraim, E ali andava com os seus discípulos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, Do versículo 11 ao versículo 18 E aconteceu que, Indo ele a Jerusalém, Passou pelo meio de Samaria e da Galileia, E entrando numa certa aldeia, Saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, Os quais pararam de longe, E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, Indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, Voltou glorificando a Deus em alta voz, E caiu aos seus pés com o rosto em terra, Dando-lhe graças. E este era Samaritano. E este era Samaritano. E, respondendo, Jesus disse, Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, Senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te, A tua fé te salvou. Eu vou parar no versículo 19 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 27 de outubro, A continuação do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo Lucas. Deus abençoe você abundantemente. Amém. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. E aí 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 E aí